Olá, olá turminha! Hello, hello kids! Hoje a gente tá aqui com o nosso pai, que eu não sei onde que ele tá, a gente tá aqui na ilha da abelhas, da ambelinhas, 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 com você e tudo, a gente tá aqui jogando com o nosso pai, é, nosso pai tá aqui pra jogar com a gente, não é pai? Tá jogando. Ui, a quantidade de sujeito! Eu não posso ajudá-lo. Quero ajudar. Eu vou pra minha ilha então. Você já tá. Ah, que legal. Deixa eu ver se eu quebro o mundo. Eu tenho três ajudantes. Consigo? Não. Ai meu deus, mais, mais, mais. Eu ganho bastante. É muito fácil. É meu, então vou precisar de meu. Tem que tirar todas as estandas, estandas. Sua abelinha, ó. Abelinha, ó, lá lá. Cadê o papo? O papo está entrando, o papo está entrando. Peguei, Mel. Peguei, Mel. Vamos continuar. Foi, 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 foi. Eu tenho mais um ovo. gente tá sendo muito legal, se você fazer muitas folhas assim, se você pegar muitas plantinhas você consegue botar, você, você consegue botar sem mel. Cadê? O Paps. Diz um oi Paps. Oi. Oi. Ele diz oi. Oi. Ai meu deus, gente. Vai, ajudante. Vai, Max. Sua abelhinha, Laís. Sua abelhinha, Laís. Sua abelhinha, Laís. Vou ver se o Paps tá aqui. Eu tô no lugar 3. Ai, eu consegui uma abelhinha. Eu sou quase a rainha. Ai, tá aqui. Do lado, ele tá no meio da gente. Oi, Paps. Olha, cadê o Paps? Tá aqui. Oi, Paps. Usamos luz, né? Olha aqui, o nosso Paps. Vamos ajudar um pouco ele? Ah, não dá. Que pena. Não dá pra ajudar ele. Não dá pra ajudar? Não. Por que não dá pra ajudar? É sua ilha. É sua ilha. É sua ilha. É sua ilha. O Paps tá no meio da gente. É. Que assim, só passa... Meu deus. Ele tá no meio da gente. Vamos tentar. Então continua o jogo, não. Muito legal. Gente, eu sei. Gente. Eu sou a rainha. Obrigada. Eu sou a rainha. Eu sou a rainha. Eu sou aqui. A abelha é a rainha. A minha ilha tá mais grande de todas. Eu sou a abelha, a rainha. Eu sou a rainha. Eu sou a rainha. Olha que minha coroa. Eu tô quase com o ovo. Olha a minha coroa. Carvalho bem. Ah, não sou mais. Quem é agora? Não sei. Mas eu sei que ele tem. Isso não é a minha ilha. Ah, não é... tem outra abelha que pode te ajudar é tem outra abelha que pode te ajudar e ela é muito mais rápida é muito mais rápida vai ser o seu o seu ajudante é não se tem que pegar muito mel primeiro e depois eu peguei minha ajudante ela é faixa vermelha as minhas são todas amarelas as minhas elas tem eu tenho duas vermelhas e um amarelo com faixa vermelha quero comprar essa gente eu consegui mais um ajudante com um facho vermelho de novo eu tô pegando muito ó se você pegar muita muita flor pai você pegar muita muita flor você consegue abrir as coisas muito mais rápido sem mel é é você não precisa só pegar uma e depois de novo e botando mel pode pegar vários daí você consegue abrir também vários ovos e abrir outro ovo não tem nada a tururu sério não tem nada não tinha nada eu abri mais um ovo mais um ajudante obrigada muito obrigado muito obrigado então eu quase segundo a minha armada na minha filha ok eu tenho nada não tá nem nem o olho me ajudando já tá bem nossa tem tem uma menina que ela tá com com a aia a ilha dela é de peruglito várias coisas. Nossa, eu sei, eu sei qual é a Lia, ó lá. Daquele lado ali, ó. Muito legal ter essa Lilia. Sabe por que ela tem essa ilha? Por causa que ela passa aqui esse nível. Meu Deus! A minha tem chifre, a minha ajudante. É. A minha também, eu tenho. Agora a minha ajudante é com... É uma caixa vermelha. Eu acho que eu tenho três de essa coisa aí que você disse. Vermelha e uma coisa. É um chifre. Ai, mas é um monte. A minha é outra ajudante. Ela é normal. Eu tenho algumas normais, vai. Vou pegar mais meu. A minha aí, ele tá ficando gigante que eu tenho ainda, ainda dá muito. Gente, é muito legal esse jogo. Eu vou ver como é que tá o papai. Como é que tá, é? Tô deixando sua mesa ajudar em trabalhar agora. Cadê aqui? Não. Folgado. Não. Folgado. Ué, cadê a Ilha dele? Não tem ninguém aqui. Ih, briguei, ó. O que que eu faço pra voltar agora? Você que vai bugar, né? Você tem que morrer, hein? Não, você tem que reiniciar. É, reiniciar. Eu volto pra minha mesma Ilha, será? Eu não sei. Eu acho que... Volta, volta, volta. Por causa que eu tenho minha irmã Ilha. Volta, volta. Volta. Só na segunda aqui. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Sério? Você teve mais um de danse? Uhum. Será que eu vou virar a Kumi? Sim. Será que eu vou virar a Kumi? Sim, não. Não, eu tô... Eu tô... Eu tô... Olha aqui. No terceiro lugar, eu tô no terceiro lugar E eu? Você tá no cinco? Nossa Pois é, não sei não Ah, você tá no quarto lugar Mas não Eu tenho várias, eu acho que tem shift Cadê minha folha? Mais folha Ajudante tá me ajudando, eu acho Não é? Eu vou ficar só de folgado Gente, vocês estão jogando esse jogo? Porque tem várias gente Tem várias pessoas Gente Ui Mais um ajudante Mais um ajudante Dá like e se inscreve no canal, por favor Eu te amo pra vocês A gente faz sempre aqui um vídeo de Roblox Pra vocês Deixa eu me ajudar aqui Né? Gente, só folha Meu Deus Que bonitinho O que é? Tem uma folha pequena Um pouco grande Nossa, que legal E tá na linha Não, agora tiraram a pequena Ajudante 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 Que bom Minhas ajudantes Que ficaram trabalhando Pra mim Você também Ajudante Eu tô por aqui Se quiser Eu tenho que visitar Cadê? Eu vou visitar Gente Aqui Deixa aqui Deixa aqui Cadê? 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 Eu não sei onde que é a saída Ajuda mais Tá aqui Eu tô do lado A tua ilha aqui Ó Tá aqui Eu tô vendo A ilha da Libide Meu Deus A ilha dele Meu Deus A ilha dele Tá enorme Tá enorme Mas o meu tá Tá enorme Vai Tá enorme Vai Deixa Tá enorme Você tem que crescer aqui O pai Você tem que crescer aqui Ó Aqui Aqui Desse lado Desse lado aqui Tipo esse daqui Só tem dois Você pode comprar Bastante Mel Tá pronto Tô crescendo Mais Ó Já peguei Mais um ajudante Nossa E eu vou pegar Nossa Ajudante não tá deixando Pegar de folha Pai Mas também Você tem que ajudar Viu Não é só Ajudante Que tem Gente Meu Deus Eu tô aqui Só pegando Folha Minha Olha Sou linda Gente Vamos fazer o seguinte Quem virar No primeiro lugar Que fica Rainha A rainha A gente vai ter que fazer assim A gente vai ter que visitar Três vezes Três lindas Mas se perder Perdeu Daí não vai visitar Três vezes Só uma Não tem Foi nada Vou pegar aqui mais mel Tá lá do canto Tá lá do canto Que é a minha Não acredito Não O que foi? Pensava que eu tinha uma 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 Do lado de você É da Lili É Por que? Ah eu posso me dar mel na dela? Não 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 Você não pode ajudar Eu vou ver a do papai Tá bom Tá bom Vai Você tá crescendo pra cá Não tá aqui na fase De ela não Tô sim Trabalhando Ó Tá crescendo pra cá O papai só tem que aumentar mais Ué Mas não tô ativendo não Ué Eu tô no segundo lugar Cadê tu? Na minha ilha Eu tô na ilha do papai Tô vendo aqui Eu vou pra ilha do papai Como que tá? É o quarto lugar Cadê o papi? Eu tô no terceiro Achei o papai Tô aqui no fundo Mas nem ele Oi Ah tá aqui Tá lá Tá lá Oi papi Olha Cresceu uma coisa Gostei Vou lá pra minha ilha de novo Cadê esse lado Eu só vou lá pra cá Não quero te ajudar Mas não dá Hum Gente Gente Ah tem que ir lá Que vai ser Achei o papai Tem que ir lá De novo Olha O meu ajudante tem o cartola Vem me visitar aí Pra tu ver o meu ajudante Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho um ajudante de cartola Vem aí Cadê? Cadê? Ah legal Queria ter Eu acho que esse é raro Ai que legal Esse é raro mesmo É? Deixa eu ver Cadê? Cadê? Olha Vem cá Ele é um lilás Nossa Isso é raro É raro Achou ele Aham Achei Tá aqui fundo É muito legal Ele passa Trabalhando direto Não para de trabalhar Ele nem para E ele passa Pelo pelos outros Sabe? Ele não para nem para não Ele é trabalhando direto Tá vendo Vou ficar aqui Gente Gente Meu Deus Eu vou comprar mais ajudante Eu quero Quem é raro Gente Eu tô no terceiro Mas ela está no segundo Eu quero Quem é mais um ajudante Tem a mesma coisa Tá chelando no meu dedo Nessas coisas Quero chegar naquele ovo Gente Eu quero mais um banco Eu também quero Ela não tá ajudando Eu tive um ajudante Só que ela Não é rara Mas Papai ganhou Papai é novo aqui no jogo E ele ganhou um rara Uma rara Primeira vez Um raro Meu Deus Meu Deus Papai já ganhou? Já Já ganhou um raro Um raro Uma abelha rara Abelha rara Pode ajudar ele Gente Gente Tem um ovo Lá atrás Tô querendo Só que eu tô querendo Ir pra ele Eu tô perto desse ovo Tô muito perto desse ovo Muito Muito Tô fazendo um olhinho Pra ir pra ele Sabia? E ó Tô pertinho Gente Tô pertinho Eu tô presa Quero se crescer Sai de um pouquinho Pra comprar Um pouquinho Sai de um pouquinho Aqui Olha como um prédio Meu Deus Gente Gente Eu tô muito Eu tô perto Viu Tô perto Eu ganhei uma abelha Com cartola Ah Igual papai Tem uma rara Alice agora Pai Alice tem uma rara Igual a tu Quase chegando no ovo Ovo Eu vou chegar no ovo agora Eu cheguei Não Tô quase 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 Ih Ih Chegou Não Você só tem que quebrar Esse ovo E acabou Calma calma Vou pegar essa flor Aqui Calma Tô pegando as flores Que eu quero Assim Que aparece na minha frente Mas minhas ajudantes Também vão né Né Aqui Ô gente Quando eu chegar no ovo Meu Deus Nossa Alice Tá Alice Você tá no ovo Só que ela tem que ainda Quebrar o ovo Pra ir pra outra ilha Não sei o que é Mas ela vai ter que trabalhar Tudo de novo Porque ainda tem outro Ainda não fiz Minha ilha Isso não é minha ilha? Quê? Não é minha ilha Tristo O que eu tô fazendo? Tá Cadê? Ali Eu não posso mexer em nada Nada Senão eu já Vou perder Dinheiro Quero mais Ah Aqui só de três Nossa Muito bonito Meu Deus Tô aqui só Aqui Vai Vai Por favor Consegui Você tem que enganar no portal Você pode escolher dessas duas Dessas duas Eu vou primeiro Já vou A primeira é o que? Não Uma coisa Dá pra eu ir de novo Ah Então tá Vou de novo Corete Aí você pode ir mais Vai 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 que é isso Agora você tem que quebrar tudo isso viu Vai 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 Como é que você tá fazendo? Corete Aí você tá Tá indo de novo pro portal Tentando ir de novo pro portal Pra ir pra outra coisa Não, perdi o portal Eu vou pro dois Tchau Olha meu Deus Vai ter que trabalhar tudo de novo Agora eu vou conseguir chegar lá Gente, eu quero chegar no meu ovo e a gente acaba o vídeo Eu quero chegar no meu ovo, gente Tói espuminha, eu quero chegar no meu ovo Mas se eu sair do jogo Quem vai tá Quem vai tá trabalhando pra mim? Hum? Meus asus bonitas Ai meu Deus Ai não acredito Que ele não tá Qual? Vamos pegar mais folha, né? Ou folha Ai eu sempre disse folha, né? Eu sempre disse folha O papai Nossa O papai é o último da lista Não Ah não É o quinto lugar Papai é o quinto lugar Tudo bem Eu sou? Ó a Tina apareceu aí Ó a Tina Cadê ela? Vamos achar ela Vamos visitar Cadê ela? Tina Tina apareceu por aí Trina Tina Tina Cadê tu? Cadê tu? Eu achei ela? Não Cadê a Tina? Ó a Tina Aqui, aqui Eu já achei ela Cadê? 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 Ah eu achei Eu achei É uma de preto Eu já vi ela Eu tô aqui Eu tô aqui Eu achei ela Vai ela aqui Cadê? Nossa Queria trabalhar Nossa que legal Cadê o papai? Cadê? Cadê o papai? Aqui ó Aqui Aqui Vem Vem Aqui ó Vem Segue Aqui ó Essa daqui É a pretinha Ela é a pretinha Ali ó Ali é ela Ali é ela Ela é toda de preto Oi Meu Deus Tina A Tina tá aqui Eu tô escrevendo Eu tô escrevendo Não consigo escrever Por quê? Como é que eu escrevi pra Elva Escrever aqui? Gente A gente achou Que amiga Olha ela Vem usar Um Um Gente A gente agora Encontrou Nossa amiga E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente amou muito jogar esse jogo com o nosso pai Muito muito Foi muito legal né E muito engraçado Muito engraçado Dá like Se inscreve no canal Por favor A gente ama vocês A gente faz esse vídeo com muito carinho pra vocês A gente adora fazer esse vídeo pra vocês E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Então Coração Beijinhos Fui Fui